Este conteúdo é livre para todas as idades. Vamos começar este ano falando com ela, que foi eleita a mulher do ano. Apesar dela, aparentemente, não gostar muito do título, ter um pouco de vergonha. Germana Viana, tudo bom? É muita responsa, gente. É muita responsa ser a mulher do ano. Tem gente salvando vidas. Eu estou fazendo xipi. Então, tem gente salvando vidas e você empatou com essa pessoa. Veja só. É, aí é... Tudo bom? Tudo e você? Primeiramente, deixa eu perguntar. O que nós temos aqui hoje à venda? Tem os livros e tem os prints que eu quero que você explique. Lise Bordelo 1 tinha esgotado, mas aí o pessoal da Jambô muito lindo. Pegou com as lojas que estavam em consignação, né? Recolheu e me passou uma caixa. Então, eu tenho mais de alguns para vender antes que esgotem até as CXP. Tem Lise Bordelo 2. Tem Amor em Quadrinhos, que eu participei... Tem uma série de artistas que participaram, que foi um catarse muito bem sucedido. Que são poemas da Glauca, Glaucia. E aí a Milena Zevedo roteirizou. Então, são várias histórias. E é muito bonito, muito fofinho. É um trabalho muito amorzinho, assim. E os prints? E os prints eu tenho alguns Stucks, que é a união de Steve com Buck. Que é um clássico, eu seria a madrinha deles facilmente. Tem Deus, tá vendo? Que é a minha personagem da Lise Bordelo. E tem uma Delírio aqui. Acho que também tem algumas super... Eu tenho também uma Wonder Woman ali atrás, mas... Por enquanto eu tô mostrando só esse. Deixa eu ajeitar a câmera, a câmera tá caindo. Aí. Agora, a pergunta que fica é... Tem martaxa aí? Tem martaxa? Não, eu não trouxe martaxa pra vender. Eu tô com martaxa muito pequenininho, eu preciso fazer mais martaxa. Você não quis julgar as pessoas hoje? Hoje não, hoje eu não queria julgar as pessoas. Essa brincadeira que ele faz, gente, é porque quando eu posto foto do Steve do Buck, tem uns amigos, uns caras, que eles nem chegam perto. Mas quando eu posto foto da Natasha, né? A Viúva Negra com a Maria Hill. Se pegando, meus amigos, esses amigos correm na hora pra dar like. Eu falei, vou julgar vocês. Tem que dar like em tudo. Você, repetindo, você foi eleita mulher do ano. Como que você vê esse ano de 2017? Em que sentido? Tem tanta coisa pra se ver em 2017? Eu disse, de produção de quadrinhos? Eu digo no geral, porque... Quando, por exemplo, Mulher do Ano, né? E aí é por esse ano todo. Mas como que você vê esse ano? É o ano que vai valer a pena esquecer? É o ano que vai valer a pena lembrar? Cara, eu acho que por pior tenha sido o ano, nunca vai valer a pena esquecer. Porque sempre vai ter experiências que são legais. Foi um ano difícil pra todo mundo? Foi, né? Não tá sendo um ano fácil pra galera, não. Mas é um ano em que todo mundo tá produzindo muita coisa legal. Tá saindo muito material lindo. Então, quer dizer, não tem essa de jogar o ano pra se esquecer, entendeu? Sempre vai ter algum detalhe, algum lançamento, algum acontecimento que é lindo. E agora, pra encerrar. Porque ano passado teve o potinho da discórdia. Mas esse ano, eu quero que você me diga alguma coisa na qual você está otimista. Cara, eu tô muito otimista. Eu ganhei esse ano o prêmio do HQ Mix pelas empoderadas, né? Que é um outro Jimmy que eu faço. E assim, eu tô muito otimista porque eu tô vendo a galera da velha guarda começar a se abrir pra diversidade. Se abrir pra reprodutividade. Então, eu acho isso bem importante. Então, é muito legal. E foi no ano em que eu vejo que o próprio prêmio tá fazendo isso. Tá começando a tentar se adaptar a essa nova produção. A vozes que sempre estiveram aí, mas que não tinham espaço. Então, é muito legal a gente ver a galera começando a prestar atenção de um modo mais carinhoso. Então, é isso, vale. Tô bem otimista. Ei, calma. The Mullet Show ainda não acabou. Quer dizer, esse acabou. Mas tem muito mais. Espera mais 5 segundos pra você assinar o canal e curtir mais The Mullet Show. Certo? Fui. Isso, isso, isso é legal.